Todos prontos para uma lista pra lá de desanimador? Todos prontos para escutarem o valor dos 10 carros mais baratos do Brasil? Ou menos caros do Brasil em maio de 2020? Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores. Eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Montamos uma lista aqui que deixou a gente pra lá desanimado e não foi só montar a lista. Essa lista aqui que vocês vão conferir agora, ela foi criada por a pessoa que está atrás das câmeras, o senhor João Luzes. No dia 9, ó, passou um DSG. No dia 9 de maio de 2020. No dia 13 de maio de 2020, ou seja, ele fez uma segunda-feira, numa sexta-feira, 13. Eu fui dar uma olhada ali na lista pra ver como é que tava o preço dos carros. Fui conferir alguns ítens e os preços já tinham subido. Então quando esse vídeo aqui for ao ar, eu não sei qual será o preço dos carros. Então estamos baseados aqui no dia 13 de maio de 2022. O carro mais acessível do Brasil hoje, senhoras e senhores, por R$ 62.790, Renault Kwid. Bom, o que eu posso dizer pelo menos é que entre esses carros todos aqui dessa lista, ele tem uma boa lista de itens de sério. Olha só que interessante. Vou ler pra vocês aqui porque eu não guardei nada de cabeça, né? Direção elétrica, ar-condicionado, quatro airbags, controle de estabilidade de tração, auxílio de partida em rampa, o Hill Holder ou HSA, como você preferir chamar. Computador de bordo, sensor de pressão dos pneus, start, stop no motor e travamento automático das portas aos 6 km por hora. Ah, e ele tem sistema de som básico. Isso faz toda a diferença. Tudo isso por apenas R$ 62.790, na carroceria de um Renault Kwid. O segundo carro mais acessível do Brasil. Com o preço sugerido de R$ 64.689, Fiat Mobi. Versão like, com motor 1.0 Evo, que ele tem de itens de série. Direção com assistência hidráulica, travas elétricas e computador de bordo e sensor de pressão dos pneus. Sem sistema de som pra você que quer um Mobi básico. Em terceiro lugar, custando R$ 73.820, Chevrolet Onix. Senhoras e senhores, com motor 1.0 3 cilindros, aspirado. Inclusive um carro bem equipado, digamos aqui, né? Se a gente for olhar pra esse valor. Seis airbags, controle de tração e estabilidade, assistência de partida e rampa, ar-condicionado, direção elétrica. Limitador de velocidade, sistema de som com Bluetooth, controle no volante, vidro dianteiro, traseiros e travas elétricas. E limpador e desembaçador traseiro. Então o Onix aí, bem equipadinho, sendo um carro básico. Só que ainda assim custando R$ 73.820. João, sabe quanto custou o pandeiro RS do Alta RPM? Modelo 19, 20? R$ 78. R$ 71.000. Um Onix 1.0, menos equipado, mas novo, tá R$ 73.000. Acho justo. Você prefere o Onix ou o pandeiro RS? Ah, eu sou brasileiro, tem que ter fetiche no carro zero, né? Boa. Tem que se ferrar mesmo. Quarto lugar, Hyundai HB20, na versão Sense, onde o mercado está non-sense. Ah, 1.0, 12 válvulas. Olha, no dia 9, quando a gente fez o levantamento, ele estava R$ 73.390. No dia 13, ele já estava R$ 73.890. Ele tem aqui, olha só, controle de estabilidade de tração, assistente de partida e rampa, está virando um padrão. 4 airbags, direção elétrica, ar-condicionado, computador de bordo, vidro dianteiros e travas elétricos, ou seja, o vidro traseiro não é. E sistema de som com Bluetooth, para por aí, em R$ 73.890,00 no HB20, que é o hatch, não é nem o HB20S. 5º lugar, Volkswagen Gol. Olha só isso. No dia 9 de maio de 2020, o preço dele no site era de R$ 72.690,00. Na sexta-feira, 13, o preço já tinha passado para R$ 74.150,00. Motor 1.0, 12 válvulas. Tem, de série, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos e travas elétricas, suporte para o celular, limpador e desembaçador traseiro, preparação para som, ou seja, ele não tem sistema de som, chave do tipo canivete, mas ela não tem nenhuma função remota de destravar o carro. Isso só. Em sexto lugar, Fiat Argo. Mais uma vez, no dia 9 de maio de 2020, ele custava R$ 75.368,00. No dia 13, ele estava custando R$ 76.091,00. 1.0, 12... Ah, não, é 1.06 válvulas, porque são 3 cilindros. Firefly, beleza, 70 cavalos, até 77 cavalos com alta. Álcool, direção elétrica, ar-condicionado, vidros dianteiros e travas elétricas, chave do tipo canivete, com telecomando para portas e alarme, limpador e desembaçador traseiro. Não tem sistema de som. R$ 76.000,00. Aonde foi parar o valor do nosso suado dinheirinho? Em sétimo lugar, que também teve um grande reajuste, Volkswagen Polo, no dia 9 de 5 de 2020, custava R$ 75.700,00. No dia 13 de 5, ele já estava custando R$ 78.550,00. Versão 1.02, válvulas. Sai de fábrica com controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida e rampa, 4 airbags, assistente de partida e rampa mais uma vez. Vidros elétricos nas 4 portas, ar, direção elétrica, computador de bordo, travas elétricas e só preparação para som. Se você quiser um som, você vai ter que instalar por parte. Não está incluso nos R$ 78.550,00. Em oitavo lugar, Chevrolet Onix Plus, o sedã. R$ 80.610,00. Versão LT 1.0 aspirada. 6 airbags, assistente de partida em rampa, computador de bordo, sistema de som com 4 alto-falantes, controle de tração e estabilidade, controle do rádio no volante, direção elétrica, central MyLink, interessante, e entrada USB. Bom, não dá para falar que é a pior, o pior pacote de itens de série. A grande questão é o preço partindo de R$ 80.000,00. Em nono lugar, Hyundai HB20S, com um preço que mudou também. Ele custava no dia 9 do 5 R$ 81.290,00, agora ele custa R$ 81.790,00, um acréscimo de 500 pilas. Na versão Vision, com motor 1.0, 4 airbags, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, direção elétrica, ar-condicionado, trio elétrico e Blue Media, com tela de 8 polegadas, central multimídia, chiquérrimo. Em décimo lugar na nossa lista, Renault Logan S Edition, R$ 81.790,00. Motor 1.0, 12 válvulas, item de série, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, sistema de mídia, chave do tipo canivete, computador de bordo acabou. O João tá rindo, tá, pessoal? Então é isso. Essa é a situação do nosso Brasil. Esse é o nosso mercado automotivo extremamente animador. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Um material duro como a realidade, com o aparecimento da Pneufree.com, da RS, o filtro da loja do mecânico, senhoras e senhores. Todas as informações das marcas estão na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, galera. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um ótimo dia com essa atualização de preços. Valeu e até já.